Vou descer a casa do oleiro Eu quero ser alguém mais verdadeiro Eu já estou quebrado e quero ser mudado Eu vou descer a casa do oleiro Quero tirar a capa e te olhar nos olhos Para perder o medo de me entregar Completo Quero ser restaurado Por teu amor e graça Desde aqui de novo Faça o teu trabalho Eu vou descer a casa do oleiro Eu quero ser alguém mais verdadeiro Eu já estou quebrado e quero ser mudado Eu vou descer a casa do oleiro Quero tirar a capa e te olhar nos olhos Para perder o medo de me entregar completo Quero ser restaurado Quero ser restaurado Por teu amor e graça Eis-me aqui de novo Quero tirar a capa e te olhar nos olhos Para perder o medo de me entregar completo Quero ser restaurado Por teu amor e graça Por teu amor e graça Eis-me aqui de novo Quero ser restaurado Quero ser restaurado Quero ser restaurado Quanta gente não dá nada por você Pela aparência quer julgar teu proceder Mas eu te digo não turbe o teu coração Que lá no céu existe um Deus que tudo vê Na hora certa ele vai te exaltar Nenhum instante ele se esquece de você Vai perseverando e quando menos esperar A tua história vai mudar, você vai ver Se aqui na terra te desprezam Lá no céu você tem valor Porque são bem-aventurados Todos que são desprezados Pelo nome do Senhor Ouça a palavra nesta hora Que Cristo manda te dizer Abre a tua boca e dê glória Porque a tua vitória Hoje tem que acontecer Quanta gente não dá nada por você Pela aparência quer julgar teu proceder Mas eu te digo não turbe o teu coração Que lá no céu existe um Deus que tudo vê Na hora certa ele vai te exaltar Nenhum instante ele se esquece de você Vai perseverando e quando menos esperar A tua história vai mudar, você vai ver Se aqui na terra te desprezam Lá no céu você tem valor Porque são bem-aventurados Todos que são desprezados Pelo nome do Senhor Pelo nome do Senhor Ouça a palavra nesta hora Que Cristo manda te dizer Abra a tua boca e dê glória Porque é a tua vitória Hoje tem que acontecer Vaz o contravado Sempre tem perseguição Sempre sofre humilhação Mas não perde o seu valor Vaz o contravado Passa pela mão do leiro Entra no fogo por inteiro E sai do fogo vencedor E sai do fogo vencedor Vaz o contravado Sempre tem perseguição Sempre sofre humilhação Mas não perde o seu valor Vaz o contravado Passa pela mão do leiro Entra no fogo por inteiro E sai do fogo vencedor Vem com tua presença 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 Quero te receber Eu me achego a ti, Senhor Pois quero chegar aos teus pés Poder vestir tuas vestes E ser transformado E ser transformado E ser transformado Ensina-me, Senhor A olhar com os teus olhos Falar tuas palavras Sonhar os teus sonhos E ser como tu és Eu não posso te deixar Eu não posso te deixar Não quero ser mais o que sou Vem viver em mim 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 Vem, Senhor, vem viver Não quero ser mais o que sou Vem viver em mim, Senhor Vem viver em mim Vem viver em mim Vem, Senhor, vem Vem viver em mim 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 Se inscreva no canal Mesmo que o mar bravio Tente naufragar minha fé Lutas e decepções Não vão me enfraquecer Envergonhado eu não serei Dupla honra eu terei Mas que abundante eu serei A tripulação não vai me afastar do teu amor Recebido eu posso ser Mas eu sei que vou vencer Em ti Senhor eu vou Em ti Senhor eu vou Lutas e decepções Não vão me enfraquecer Envergonhado eu não serei Dupla honra eu terei Mas que abundante eu serei A tripulação não vai me afastar do teu amor Perseguido eu posso ser Perseguido eu posso ser Mas eu sei que vou vencer Em ti Senhor eu vou Em ti Senhor eu vou Em ti Senhor eu vou Paraes Em ti Senhor eu vou Envergonha você Você apareceu Tão de repente Eu não acreditei que seria feliz O nosso amor é tudo que eu sempre quis Foi bom te encontrar e saber Que Deus me deu você pra amar Hoje a felicidade que eu sinto é fácil de explicar Teu sorriso, teu gesto e olhar Me faz tão feliz Só de lembrar você E não há ninguém que possa ter o amor Que é só teu Você apareceu tão de repente Eu não acreditei que seria feliz O nosso amor é tudo que eu sempre quis Foi bom te encontrar E saber Que Deus me deu você pra amar Hoje a felicidade que eu sinto é fácil de explicar Teu sorriso, teu gesto e olhar Me faz tão feliz Só de lembrar você E não há ninguém que possa ter o amor Que é só teu Teu sorriso, teu gesto e olhar Me faz tão feliz Me faz tão feliz Só de lembrar você E não há ninguém que possa ter o amor Que é só teu Teu sorriso, teu gesto e olhar Me faz tão feliz Me faz tão feliz Me faz tão feliz Só de lembrar você Só de lembrar você E não há ninguém que possa ter o amor Que é só teu Teu sorriso, teu gesto e olhar Teu sorriso, teu gesto e olhar Me faz tão feliz Me faz tão feliz E não há ninguém que possa ter o amor Falta muita gente Nessa festa pra chegar A igreja tá bonita O pastor alegre está Eu disse, falta muita gente Nessa festa pra chegar A igreja tá bonita O pastor alegre está Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora pode entrar Hoje tem festa na igreja Quem quiser pode chegar Vem trazendo os amigos Pra gente comemorar Tem uma mar Pra você se alimentar Água viva Pra tua sede saciar Vai queimar O mal não pode entrar Deus aqui está Tem povo no altar Falta muita gente Nessa festa pra chegar A igreja tá bonita O pastor alegre está Eu disse, falta muita gente Nessa festa pra chegar A igreja tá bonita O pastor alegre está Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora pode entrar Hoje tem festa na igreja Hoje tem festa na igreja Quem quiser pode chegar Vem trazendo os amigos Pra gente comemorar Pra gente comemorar Tem uma mar Pra você se alimentar Água viva Pra tua sede saciar Vai queimar O mal não pode entrar Deus aqui está Deus aqui está Tem povo no altar Falta muita gente Nessa festa pra chegar A igreja tá bonita O pastor alegre está Eu disse, falta muita gente Nessa festa pra chegar A igreja tá bonita O pastor alegre está Eu disse, falta muita gente Nessa festa pra chegar Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora pode entrar 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 Eu te conhecia Só te ouvir Mas agora os meus olhos podem te ver Cada minuto que passa Eu sinto teu mover Aprendendo que o amar É teu querer Leva-me, oh Deus E vê se há em mim Algum caminho mau Em meu coração Usa minha vida Olho para ti Olho para ti Luz divina Sempre quero ver O brilho do teu ser Leva-me mais perto Porque quero ser só teu Não me deixe escapar Não me deixe escapar Das tuas mãos No silêncio profundo Posso ouvir a tua voz Falando唱 Falando suavemente Falando suavemente Ao meu coração Falando suavemente Ao meu coração Falando suavemente Ao meu coração Usa minha vida Olho para Ti, luz divina Sempre quero ver o brilho do Teu ser Luz é, Senhor, luz é minha vida Olho para Ti, luz divina Sempre quero ver o brilho do Teu ser Usa minha vida, usa minha vida, Senhor Olho para Ti Luz divina Sempre quero ver o brilho do Teu ser, Senhor Sempre quero ver o brilho do Teu ser Amém 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 Deixe escapar, não quero sair da tua mão Só em ti encontro solução Em teus braços vou ficar, com tua força vou lutar Junto a ti, Senhor, pra sempre eu quero estar Abençoa, Senhor, a minha vida Abençoa a minha família Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor Com tua bênção sou mais que vencedor Abençoa, Senhor, a minha vida Abençoa a minha família Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor Com tua bênção sou mais que vencedor Fecho os olhos, levanto as mãos Estou aqui de todo o coração Não me deixe escapar, não quero sair da tua mão Só em ti encontro solução Em teus braços vou ficar, com tua força vou lutar Junto a ti, Senhor, pra sempre eu quero estar Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor Abençoa, Senhor, a minha vida Abençoa a minha família Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, com Tua bênção sou mais que vencedor Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa a minha família Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, com Tua bênção sou mais que vencedor Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, com Tua bênção sou mais que vencedor Eu Te adoro Eu Te bendigo Eu Te exalto Pois és muito digno De receber Todo louvor E gratidão Meu Salvador Com minhas lágrimas Lavo os Teus pés Como eu Te amo Amado 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 És Eu entreguei a Ti Meu coração E a minha vida E a minha vida Nas Tuas mãos Te espero, Jesus Te creio, Jesus Te espero, Jesus Te espero, Jesus Te espero, Jesus E a minha vida E a minha vida Amado 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 Pois és muito digno de receber Todo louvor, fidelidade E o meu amor Te amo, Jesus 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 Jesus Te amo, 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 Jesus Já deu tudo certo, não se preocupe não. Já deu tudo certo, você não tem que se preocupar e nem desanimar. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar, já deu tudo certo. Sua benção já chegou, já tá tudo certo. Você muito a Deus buscou, pra dar tudo certo. Deus contigo caminhou, por isso deu certo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Pode se alegrar e a Deus louvar, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Pode se alegrar e a Deus louvar, que já deu tudo certo. Pode se alegrar e a Deus louvar, que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Hoje estou aqui Vou viver neste lugar Eu preciso descansar Das muitas batalhas Ao nascer do sol Vejo campos e montanhas Vejo pastos verdejantes E passarinhos a cantar Venho por do sol Vejo a noite com estrelas E a lua tão bonita Tudo isso me conquista E aquela casa Cantinho da minha vida Entre os montes Que coisa linda É lá que eu moro Passando os dias meus Em Pai, Nenis Eu vivo Pertinho De Deus Vem o porto sol Vejo a noite com estrelas E a lua tão bonita E a lua tão bonita Tudo isso me conquista E aquela casa E aquela casa Cantinho da minha vida Entre os montes Entre os montes Que coisa linda É lá que eu moro 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 Passando os dias meus Em paz eu vivo Pertinho de Deus Pertinho de Deus